Oi gente, boa tarde! Olá, quem é que tá aí? Me conta! Tô abrindo aqui a minha tela pra falar com vocês. Olá, quem é que tá aí? Me conta! Deixa eu abaixar aqui o meu celular. Oi gente, boa tarde! Tudo bem com vocês? Olha, Elisete Lima, boa tarde! Já chegou! Bem-vindo, Elisete! Da onde você é? Me conta aí! Tô esperando o povo chegar. O que será que tá chegando mais aí? Vamos ver? Joelita Fontana, oi! Boa tarde! A Josi Navas, boa tarde! Bem-vindas, meninas! Que bom ver falar com vocês nessa tarde de calor aqui em São Paulo. Tá muito quente. Me conta aí, na cidade de vocês tá frio, tá chovendo? Me conta aí que eu quero saber. Selê Quinteiro, boa tarde, minha querida! De Paulista, Pernambuco. Não é, Sili? Quem mais? O que é aqui? A Maria Ivonete Santos, do Rio de Janeiro. A Cidinha Lopes, de Candeias, Minas Gerais. Cleusa Ribeiro, boa tarde! Dulce Rodrigues, de Mojimirim, São Paulo. Elisete Lima, ela é do Belém do Pará. Ei, delícia! Oi, Gil! Querida, bem-vinda! Gil, minha amiga querida! Simone Gide, boa tarde! Isso mesmo, né, Sili? Então, acertei! Gelita é de muito calor no Paraná. Ela diz que tá muito quente lá. A Luciane Zufo, boa tarde! A Simone Gide é de Betim, Minas Gerais. Quase chovendo aí, Simone? Aqui tá um calor, não sei não, de noite, viu, Simone? Se não vai chover. Porque todo dia, assim, né? Aquele calor de dia e de noite chove. Quem mais? A Josi é de São Paulo, capital. Tá um efeito estufa de calor, verdade. A Josi aqui tá bem quente, onde eu moro também. Eu moro em Cajamar, São Paulo. Tá bem quente. A Nina de Campo Mourão, Paraná. Oi, Helena! Oi, minha aqui, tudo bem? Helena, avisa a Tereza que nós temos live agora. Dá um recadinho, manda um recadinho lá pra ela, por favor. A Gil, querida, ela é de Sapopeima. Tá bem quente lá também, ela disse. A Marilene Carneiro de Oliveira, ela é de Guarujá. Tá muito calor no Guarujá, no litoral. Bem-vinda, viu, minha querida? Boa tarde. A Josinete, boa tarde. A Silvana Lopes. Beijo, amada, pra você também, viu? E uma Moura de Guarulhos. Silvana de Alvorada, Rio Grande do Sul. Ô, delícia! Tá todo mundo aqui comigo. Fico muito feliz, viu, gente? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Quem é que tá aqui? A Josete disse que ela é de Cornélio e Procópio, Paraná. Já estive aí nessa cidade, viu, Josete? Eu era uma adolescente, era uma criança. Quem mais que tá aqui? A Eliara Silveira. Gente, a Eliara é de Uberlândia, Minas Gerais. Uberlândia, Minas Gerais. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quem é que tá nessa live que não me conhece? Me conta aí. Não sabe quem eu sou, nunca me viu, nunca participou de uma live minha. Quero saber. Me fala aí quem é que tá aí que não me conhece. Rosaneja Monteiro, boa tarde. Sônia Crochê, boa tarde. Maria Osinete, boa tarde. Neida. Neilda Correia, boa tarde. A Sônia Crochê, ela é de Rio de Janeiro. E a Cleusa Camarga, de Bostorantim, São Paulo, perto de Sorocaba, né? A Rosângela Monteira, de Teresópolis. Nossa, gente, quanta gente deliciosa que tá aqui, que delícia. Oh, obrigada, Marilene, querida. Eu que agradeço o carinho, viu? A Vera Lúcia Nunes, bem-vinda, Vera Lúcia. Bom, gente, a Vera Lúcia é de Porto Alegre. Vou estar aí, viu, Vera Lúcia, semana que vem. Vou ficar aí dez dias, onze dias em Porto Alegre, na grande Porto Alegre. Quem mais tá aqui? A Neilda, ela é de Campos, Rio de Janeiro. Ê, delícia. Bom, gente, pra você que tá aí, não me conhece, caiu de paraquedas aqui nessa live do nosso parceiro querido Bazar Horizonte. Sejam todas muito bem-vindas. Que Deus abençoe muito vocês, viu? Bom, eu me chamo Noemi Fonseca, sou parceira da Círculo e é sempre um prazer estar aqui com vocês. E é sempre uma honra receber vocês aqui no nosso Facebook do nosso parceiro Bazar Horizonte. Eu e a Círculo somos muito gratas a vocês, viu? E hoje, gente, olha... Ah, eu também quero falar o seguinte. Eu também tenho as minhas redes sociais. Então, vai lá no meu Facebook, no meu Instagram, que é Noemi Fonseca Artes. E eu também tenho um canal no YouTube, que é Noemi Fonseca. Então, aproveita, vai lá, me segue no Instagram e se inscreve no meu canal, que a gente tá sempre colocando alguma coisa lá, quando dá tempo, tá? Que a correria tá grande. A Sulani Gonçalves é de Bagé, Rio Grande do Sul. Roseli Hernandes. Shirley. Obrigada, minha querida. Deus abençoe, viu? Sônia Regina de Raposo, Itaperuna, Rio de Janeiro. Ô, delícia. Deixa eu ver quem mais. A Regina Maria do Rio de Janeiro. Margarete Gonçalves. Obrigada, Gil Amada. A Roseli Hortz é de Telemaco Borba, Paraná. Ô, delícia. Isilda Cadã Faria. Boa tarde. E Margarete Gonçalves. Muita gente chegando, viu? A Margarete Gonçalves é de BH. Bem-vinda, meu amor. Bom, gente. Então, não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, por favor. E também não esquece de seguir o nosso parceiro. Gente, todo dia tem live aqui no Facebook do Bazar Horizonte. Cheio de ideias pra vocês. Cheio de inspirações pra vocês fazerem os seus tricôs, os seus crochê e os seus artesanatos, né, gente? Porque aqui não tem só aula de tricô e crochê. Tem aula de tudo quanto é artesanato. Então, você tá no lugar certo. Mas aí é o seguinte. Ah, eu não vou poder assistir essa live. O que que eu faço? Vai lá pro canal do YouTube do nosso parceiro Bazar Horizonte. Vai lá pro Instagram, que eles estão sempre colocando novidades lá. Então, não percam. Siga aí o nosso parceiro e segue a Círculo, né, gente? Que tá cheio de novidades lá pra vocês também. Em todas as redes. No Instagram, no site. Também lá no YouTube também tem o canal da Círculo. Então, você pode nos seguir aí à vontade pra ter milhões de inspirações pra você fazer tricô e crochê. Mas o que eu vou ensinar hoje, gente? O que que eu vou fazer, Maria Lúcia? Tá dando pra ver aí, diretor? Eu vou ensinar o Machoker, que vai ser, assim, o acessório do momento no inverno. Não sei se vocês já viram, mas já começou a sair aí os acessórios, né, que vai ser usado neste inverno. E aí, como eu já tinha visto esse acessório, falei, hum, vou fazer, que eu gostei desse negócio. Você pode vestir com uma camiseta, com jeans, com shortinho, fica maravilhoso. Dá pra fazer com fio de algodão, dá pra fazer com lã. E aí, o que que eu fiz? Eu aproveitei o lançamento da Círculo, que já tem brilho. Falei, vou fazer com esse lançamento, que vai ficar perfeito. Então, eu vou ensinar essa linda shocker, pra vocês venderem. Dá pra fazer com qualquer fio, e fica maravilhosa. Essa rosa, nesse fio de crochê, que pode, tanto você colocar pedraria, ou não. Se você não quiser, pode fazer só o acordinho, que vai ficar perfeito, tá bom? Mas o legal é um acessório que vai tá super tendência, assim, ó, abafando. Então, já sai na frente você aí, já começa a preparar a sua shocker pra vender, tá bom? Porque vai fazer muito sucesso, beleza? Bom, deixa eu ver quem tá chegando aqui. É um colar, é uma shocker, Maria Lúcia. A gente chama esse colar de shocker, tá? Então, shocker é aquele colar que fica grudadinho no pescoço. Eu até tenho aqui um que eu fiz, ó, com outro fio também. Se você não quiser a cordinha muito grande, você pode fazer a cordinha menor, olha. Vou até colocar aqui no meu pescoço. Pera aí um pouquinho, diretor, que eu já vou aí, ó. Aí você, daí eu fiz uma cordinha menor, esse daqui, vou colocar aqui no meu pescoço. É que a minha camiseta é preta, do meu uniforme? Mas dá pra ver, diretor? Dá. Ó. Consigui um pouquinho mais, né? Isso. Olha só, gente, que lindo que fica isso. Então, você coloca aí uma calça jeans, uma camiseta branca, né? Uma jaquetinha. Olha isso, gente, como fica chique. Melhor ficar com ela, diretor, ou não? Ela fica mais bonita, né? Né? Fica legal, né? Olha só que linda, gente. E, ó, coloca o manequim mais para o lado. Que lado? Então, tira ele daí, desencaixa, amor. Você quer que eu vire ele pra lá ou pra cá? É, desencaixa ele, amor. Você mostra mais perto da câmera. Eu vou desencaixar ele aqui, peraí. Isso, quando eu vou no celular, esse. Diretor, dá pra ver, diretor? Dá, dá pra ver. Olha só, gente, coloquei mais pertinho. Vira, vira do discórdio, isso. Olha só, quem foi que me pediu aí pra ver mais? Que linda, é chique demais, né, Maria Lúcia? Eu também gostei muito. A Eliara, Eliara, tá dando pra ver melhor agora? Mostra os detalhes do cordão, amor. Olha o detalhe do cordão. É cheio de pedraria, mas não precisa, tá, gente? Eu coloquei só por colocar. Mas, olha que lindo que ficou. Tá dando pra ver direitinho aí, gente? Ó, deixa eu virar ele um pouquinho aqui, pra ver se vocês conseguem ver. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Virei. Ó. Olha que linda, gente. Super legal, né? Depois que eu coloquei na mesa, né? É. Olha só como fica bonito, gente. Ele é muito lindo, esse colar. Vocês vão fazer o maior sucesso. Porque eu adorei. Bete, minha, boa tarde, vizinha. Você, eu sou sua vizinha, Bete, me conta. Olha que legal, gente. Gostaram? Não é muito chique? É muito chique, né? Pois é, isso que eu vou ensinar pra vocês. Ficou linda, né, Eliara? Então, isso aqui vai ser o acessório do momento super tendência, tá? Vocês podem apostar aí, porque vai ser... Deu pra ver direitinho aí, diretor? Deu, deu certinho. Deu? Depois você vai pôr na mesa, né, mãe? Vou. E aí, gente, gostaram? Estou encantada com a Shocker. Ficou linda, né, gente? Maravilhosa. E olha, é super fácil de fazer. Não tem segredo nenhum. Faz muito rápido. E o legal, você pode usar qualquer fio. Tanto de algodão, lã. Eu usei uma lã porque a Círculo lançou, gente, um fio da coleção 2023, chamada Talento. Olha este fio. Tá dando pra ver direitinho, diretor? Tá. Ó, viu que lindo? Como é que se escreve? Shocker, Maria Lúcia? É com C-H-C-O-C-H-O-K-E-R. Shocker. Adorei essa flor. Eu vou ensinar a fazer. Bete, olha só. Esse fio, gente, acabou de ser lançado. 2023, saindo do forno esse fio, tá lento. Ele, gente, eu não sei se eu consigo te mostrar mais perto. Vamos. Ele tem... Não, eu preciso mostrar assim. Ah, um brilho. Ele tem um brilhozinho, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver. Tá dando pra ver, mano. Tá dando? Tá. Ele tem um leve brilho. Olha, bem delicado. É muito chique, gente. E ele tem 160 metros, ele é... Tem 100 gramas, tem 625 de tex, ele tem 74% de acrílico e 26% de poliéster, tá? Você pode usar agulha 3,5 de crochê a 6. Eu vou usar agulha número 5 de crochê. E esta cor que você está vendo é a cor 3562. 3562. Tem cores maravilhosas, tá? Então, você pode escolher aí a cor que você quiser. E também a gente tem o lançamento da Círculo também chamado Nobre. Eu fiz o meu azul de Nobre. É este fio aqui, ó, gente, ó. Nobre. Tá dando pra ver, diretor? Tá. Ó. Nobre da Círculo. Ele também tem um leve brilho. Ele é bem gostoso de trabalhar com ele. Eu adorei trabalhar com ele. Ele também tem um, ó. Se você notar, tem um brilhinho. Tá dando pra ver, diretor, ó? Ele tem um brilho bem sutil, olha. Isso. Tá vendo? Tá ótimo. Tá vendo? E o Nobre, gente, também é da coleção 2023. E olha, toda a coleção 2023 da Círculo e todos os demais fios que você ama da Círculo, você vai encontrar no nosso querido parceiro Bazar Horizonte. Então, depois que terminar essa live, corre lá no site do Bazar Horizonte. Já coloca esse nome aí, esses dois nomes aí de fio, pra você pesquisar as cores. Gente, tem cada cor linda, linda, linda. Então, corre lá e já escolhe a sua cor, paga no conforto da sua casa, ainda recebe no conforto da sua casa a cor que você quiser. E o legal, né, gente? Você pode preparar essa choker pra vender, você pode fazer pra dar de presente, você pode fazer pra dar pra uma amiga que tá aniversariando de última hora, que você não esqueceu de comprar o presente. Então, gente, ó, Nobre, da Círculo, também faz parte da coleção 2023. Quantos metros ele tem? 185 metros, tem um novelo de 100 gramas, o tex dele é de 541, ele é 54% poliéster e 46% poliamida. Essa cor que eu fiz o meu choker aqui, azul marinho, é a cor 2581. Então, ó, lembra bem, Nobre, que é lançamento 2023, e Talento da Círculo, que tem cores também maravilhosas. A Eliara tá dizendo aqui que tá difícil de escolher. A Gil tá colocando, boa tarde, diretor. Boa tarde, Gil. Tá dando boa tarde, Gil, pra você. Gente, e o legal, gente, os fios vêm com o Easy Pull, que é o puxe fácil, né? Tá vendo, ó, puxe aqui, pra ficar mais prático pra você pegar o seu fiozinho. A Eliara tá dizendo que tá difícil de escolher. Então, ó, marca o nome aí pra vocês não esquecerem, ok, gente? Chique demais, né, Sueli Maciel? Ó, é muito legal, gente. Então, ó, não esquece. Você tem direito a escolher logo dois fios já de lançamento pra fazer a sua choker, ok? E quem trabalha com venda, né, Noel, é bom porque rende, né? Ah, é, então o fio rende bastante pra quem trabalha com venda. Pra vocês terem uma ideia, olha, eu fiz a minha choker e o novelo tá inteiro ainda, tá vendo? Dá pra fazer várias pra vender. Detalhe, eu coloquei pedraria, mas preciso colocar pedraria? Não, porque a beleza da peça está na flor, certo? Então, nem precisava colocar pedraria. Mas é que eu tinha um colarzinho quebrado aqui, eu quis aproveitar as pedrarias e já coloquei lá. Mas dá pra você fazer sem a pedraria também. Mas eu vou ensinar a colocar pedraria, tá? Fique bem tranquila. E aí, gente, vamos trabalhar? Vamos fazer essa choker? Deixa eu falar uma coisa, aproveita, já pega um fio aí pra você já preparar a sua choker. Tem algum fio aí guardado? Dá círculo? Já pega uma agulha de crochê com o fio, com o correspondente ao fio, tá? E vamos fazer juntinhos a este colar, porque é bem simples de fazer. Bem fácil e bem rápido. Essa lã é linda, mesmo tem um fio diferenciado junto. Tem mesmo, Beth? Tem, tem um fio diferenciado. E é muito lindo, gente. Eu tô apaixonada. Ainda quero fazer uma peça grande com esse fio que vai ficar muito lindo. É que hoje eu quis trazer, assim, logo em primeira mão pra vocês, essa tendência que vai ser, assim, ó, o ó do, assim, uau, né? Do inverno. Então, aproveita e já sai na frente já fazendo ela, tá bom? Vamos lá, gente? Vamos fazer a nossa peça? Eu vou pedir pro meu diretor abaixar aqui. Então, não esqueça. Vamos precisar de tesoura. Eu vou utilizar aqui, ó, a agulha número 5 de crochê da Círculo, a Soft, tá? E a gente vai utilizar aqui o nosso fio talento, tá bom? Então, eu vou pedir pro meu marido, meu diretor e meu marido abaixarem aqui a nossa câmera pra gente começar a fazer o nosso trabalho, tá bom? Vamos lá? Bom, gente, já virei aqui a minha câmera. Tá tudo bem aí com vocês? Então, vamos lá. Se vocês quiserem ir falando comigo, se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar, tá? Então, ó, deixa eu até subir um pouquinho aqui o braço pra que vocês possam ver aqui o novelo, ó. Fio talento da Círculo, tá? Olha, todas as informações. Essa cor é a cor 3562, tá? Eu também utilizei o nobre da Círculo pra fazer a minha shocker azul pra combinar com jeans. Também, olha, tem 185 metros, 54% de poliéster e 46% de poliamida. E esta cor é a cor 2581. Mas você pode entrar aí no site do nosso parceiro Basal Odizonte e escolher aí a cor que você desejar. E eu tenho certeza que você vai escolher uma cor bem bonita, porque tem cores lindas. Diva Melo de Teresópolis, bem-vinda! Obrigada! Luzia Soares é de BH. Candida de Caraguatatuba, Litoral. Luzia Soares. Boa tarde, Luzia. Bem-vindas, viu, meninas? Então, vamos fazer essa rosa juntas? Vamos lá? Já pegaram aí a sua agulha? Vou tirar o meu puxo fácil aqui. Vou pegar o meu fio. Só quero saber o seguinte, gente. Tá dando pra ver tudo direitinho aí? Me conta. Eu fiz na minha? Ah, gente. Queria pedir um favor pra vocês, né? Que eu esqueci. Aproveita, compartilha essa live com as amigas, por gentileza. Pra que elas venham aqui também, junto com a gente, né? Aprender a fazer essa shocker linda. A Irene Tamara, ela colocou aqui. Eu já compartilhei com as meninas. Então, bora compartilhar aí com os grupos de vocês, com o Instagram de vocês. Regina Inácio. Bem-vinda, Regina. Boa tarde. Aqui tá tudo bem, graças a Deus. E com você? Ela é de palhoça. Luzia Soares, tranquilo. Então, bora lá. Vamos começar. Pra fazer a minha shocker, eu coloquei 60 correntinhas, tá? Eu vou colocar aqui só uma quantidade aqui. Pra me mostrar pra vocês como é que faz, tá? Ó. Vem aqui, faço uma corrente. Tô usando a agulha número 5 da Círculo. Porque o fio, ele tem uma espessura mais grossa, tá? O tex dele é de 625. Então, eu posso usar uma agulha mais grossa. Mas nada impede que você use aí uma agulha menor, se o seu ponto for muito largo, tá bom? Então, vamos lá. A Neida, a Neilda Correntes, que já compartilhou com as amigas. Obrigada, minha querida. Deus abençoe, viu? A Maria da Silva é de Uberaba, Minas Gerais. Um grande abraço pra você também, viu? Então, vamos lá. Isabel Cristina, boa tarde. Regina Maria de Feitas. Então, vamos lá. Ó, faz uma correntinha. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas. Ó, você vai fazer sessenta, tá? Vou fazer aqui só as correntinhas, só pra você ter uma ideia, que eu já tenho uma ali mais ou menos adiantada. Você vai fazer sessenta correntinhas. Ah, menina, mas eu queria fazer menor. Pode fazer menor, tá? Aí, é o seguinte. O que vai determinar o tamanho da sua rosa é quantas pétalas você irá fazer. Ok? Então, vamos lá. Então, você vai contar assim, ó, uma múltiplo de quatro, ó, um, dois, três, quatro. Beleza, ó. Aí, de novo, uma, duas, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Sempre múltiplo de quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Até dar o tamanho que você deseja. Por que que eu tô falando quatro? Vou explicar pra vocês por que que é múltiplo de quatro. Então, eu fiz aqui uma quantidade. Aí, eu vou vir aqui, ó, vou dar uma laçada e vou contar, ó, uma, duas, três, quatro. Na quarta corrente, eu vou fazer um ponto alto. Um ponto alto. Ok? Então, ficou um vezinho aqui, olha. Sem dar laçada, sem dar uma correntinha de espaço, eu vou pular, ó, um, dois, três, no quarto, eu vou fazer um ponto alto. Ó, um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo espaço. Vai ficar o quê? Um vezinho com duas correntinhas de espaço, ó. Tá vendo? Aqui, por exemplo, olha. Deixa eu colocar aqui uma coisa que eu esqueci de falar. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai vir aqui, ó, um, dois, três, quatro, na quinta, na quinta correntinha. Na quinta, tá, gente? Um, dois, fechei aqui o meu pontinho. Laço e ponto. Um, dois, três, na quarta corrente, dou uma laçada e vou fazer um ponto alto alongado. O que que é ponto alto alongado? Ó, primeiro eu vou fazer aqui, ó, fiz o ponto alto alongado, duas correntes de espaço, laço, venho aqui, ó, dentro do mesmo espaço, olha o que que é ponto alto alongado. Dou uma laçada, tá vendo essa primeira argolinha? Eu tiro ela, tirei ela, sozinha. Agora, eu tiro dois e mais dois. É isso que é ponto alto alongado, tá? Novamente, dou uma laçada. Ritelma, boa tarde, bem-vindo. Isabel, Cristina, nós estamos fazendo uma choker. Uma choker, que será super tendência no inverno. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, tá bom? É uma rosa. É uma rosa, que eu vou ensinar uma rosa aqui, olha. Que é a choker, né, uma rosa. Ó, dei uma laçada, eu vou pular, ó, uma, duas, três. Na quarta corrente, eu faço outro vezinho. Ponto alto alongado, duas correntes. Por que que eu faço ponto alto alongado? Eu preciso fazer ponto alto alongado? Não necessariamente. Ponto alto alongado, normalmente, a gente faz pra quem tem aquele ponto alto bem pequenininho, sabe? Aquele ponto alto baixinho, baixinho. Maria de Fátima, de Quaratinga, do Norte, Pernambuco. Bem-vinda, Maria de Fátima, boa tarde. Estou fazendo, ensinando a fazer uma choker. Eu já vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó, olha só. Eu também aprendi como ponto alto português, Irene. Eu também aprendi isso, como ponto alto português. E aí você faz o seguinte. Fiz as duas correntinhas de espaço, dou uma laçada, entro no mesmo espaço. Aí é o seguinte, ó. Tira a primeira argola. Isso é ponto alto alongado ou ponto alto português. Isso mesmo, amiga. Ó, tirei a primeira argolinha. Tiro dois e mais dois. Laço. Quem é que não me conhece aí nessa live? Me conta. Eu sou o Noemi Fonseca. Sou parceira da Círculo. E se você não me conhece, corre lá nas minhas redes sociais, no meu canal no YouTube. Aproveita pra se inscrever, que eu preciso te bater 100 mil. Então, corre lá, já aproveita, me ajude lá se inscrevendo no canal, tá bom? E também não esquece de seguir o nosso parceiro, o Bazar Horizonte, também no YouTube, no Instagram. E no meu também, né, gente? Noemi Fonseca Artes, no meu Instagram. Aproveita pra me seguir lá também, tá? Vera Garcia, de Gravataí, Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Vera. Ó, vamos lá de novo? Um, dois, três. No quarto, eu faço um ponto alto. Duas correntes. E um ponto alto. Ó, meninas, vai ficar assim, ó. Vai fazer até o final da carreira, tá? Eu já tenho um aqui mais adiantadinho. Eu já deixei aqui, já pra vocês ficarem prontos. Olha só como é que ficou, gente. A minha tirinha cheia de Vzinho. Então, quantos Vzinhos deu? Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Tá? Então, quinze Vzinhos são quinze pétalas. Então, vamos fazer agora? Ó, vou virar o meu trabalho. Já tenho os meus Vzinhos, tá? Virei o trabalho. Vamos começar a fazer agora a rosa. Você vai vir aqui, olha. Subiu dois, três. Dá uma amassada. Só um minutinho aqui. Deixa eu vir aqui. Ó, dois e três. Laça. Entro dentro do Vzinho e vou fazer, ó. Um ponto alto alongado. Gente, é bem facinho de fazer. Dois, três, quatro, cinco, e seis pontos altos alongado. Maria do Pinho Machado, bem-vinda. De Lontras, Santa Catarina. Que coisa boa. Santa Catarina tá em peso aqui no Sul, viu? Diretor. Maria Beatriz Leal, bem-vinda, Maria Beatriz. Ó, eu fiz seis pontos altos. Aí, ó, você tá vendo? Entre o Vzinho e outro. Entre o Vzinho e outro. Aqui no meio, você vai fazer um ponto baixo. Então, eu abaixei a minha pétala, tá vendo? Novamente. Laço, entro no próximo Vzinho aqui das duas correntes e vou fazer novamente mais seis pontos altos. Vamos lá. Quem é que tá aí nessa live que não me conhece? Me conta aí. Eu me chamo Noemi Fonseca. Me conta aí quem é que não me conhece. Três, quatro, cinco. Quero contar pra vocês que semana que vem eu estou no Sul, em Porto Alegre. Então, quem mora aí no Sul, aí perto de Porto Alegre, e na Grande Porto Alegre, eu vou estar aí. Então, aproveita pra ir me visitar. Bom, gente, deixa eu só puxar aqui o meu fio. Não quer acabar live, meu irmão? Coloca a peça, tá? Você coloca em você. Deixa eu só soltar meu fio aqui, gente. É rapidinho. Só um minutinho que eu tô soltando meu fiozinho aqui, que ficou preso. É rapidinho. Opa, consegui soltar ele aqui. Vamos ver. Deixa eu puxar ele aqui agora. Pronto, soltei ele. Já tá soltinho aqui. Agora, vamos continuar aqui. Então, vê quem... Olha, a Isabel Cristina disse que não me conhece. A Vera Garcia disse que não me conhece. Então, corre lá nas minhas redes sociais depois dessa live. Vai lá no meu canal no YouTube, que é Noemi Fonseca. E no meu Instagram é Noemi Fonseca Arts. Espero vocês lá, meninas. Ó, então a gente tem aqui, ó. Dois, quatro, cinco e seis. Seis pontos altos. Agora, eu vou aqui do lado, ó, entre um Vzinho e outro e abaixo com ponto baixo. Laço, vou repetir a mesma coisa, ó. Um ponto alto, vou lá pra dentro do meu Vzinho aqui, onde tá as duas correntes. Vou fazer um ponto alto, dois, três, quatro, cinco... Opa! Pra quem tá chegando agora, a gente tá fazendo uma shocker, que vai ser super tendência nesse inverno. Então, gente, já começam a preparar aí as suas shockers pra vender, que vai ser a super tendência. Estou conhecendo hoje, Sulani Gonçalves. Gonzales, bem-vinda, Sulani. Vai lá nas minhas redes sociais depois. Quero ver você lá, hein? Ó, gente. Dois, quatro, seis. Agora, ó, entre um Vzinho e outro, um ponto baixo. Vera, Vera Garcia. Tem, depois vai tá nas minhas redes sociais aí, a nossa agenda de Porto Alegre, tá bom, meu amor? Amanhã já vai tá a nossa agenda de Porto Alegre aí. Dá uma olhadinha aí na agenda. Vê o lugar mais próximo de você, tá bom, meu bem? Ó, vamos lá. Fazer aí a nossa, ó, dois, quatro, cinco e seis. No espaço aqui, olha, entre um Vzinho e outro, um ponto baixo. Você viu que já vai formando as ondinhas, tá vendo, gente? Que legal. Aí, novamente, eu quero fazer ela junto com vocês. Então, tá, dois, três, quatro, cinco. Quando terminar a nossa live, eu vou colocar a minha choca que eu tô ensinando pra vocês, tá bom? A Helda Mendes disse que é a primeira vez que ela está na live. Bem-vinda, Helda, bem-vinda, viu? Seja muito bem-vinda. Não esquece de nos seguir aí, ó, seguir o nosso parceiro Bazar Horizonte nas redes sociais. Que é, tem lá o canal no YouTube do nosso parceiro Bazar Horizonte. Tem o Facebook que tem live todos os dias pra vocês. Então, não percam, porque tem muita inspirações aqui pra vocês, viu? Ó, dois, quatro, seis. Entro aqui, ó, no espacinho entre um Vzinho e outro e vou fazer um ponto baixo. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro pontos altos. Alto alongado, tá, gente? Cinco. Obrigada, Vera, querida. Conceição, chama-se Shocker. É um colar chamado Shocker. É muito lindo, viu? E dá pra vender bastante, gente. Dá pra vender pra um preço bom. Ó, dois, quatro, seis. Então, aqui, ó, do ladinho, eu faço um ponto baixo entre um Vzinho e outro. A gente tá acabando, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Dois, quatro, cinco e seis. Vou ensinar vocês a fecharem ela, que vai ficar linda, vocês vão ver que maravilhosa que fica. Novamente, ó. Estamos finalizando já a flor. Você viu como ela é rápida, gente, de fazer? E só tem três carreiras só. Meu diretor tá aqui soltando o meu fio. Ajudando. Três. Quatro. Quem é que tá fazendo a rosa junto comigo? Cleusa Silva, bem-vinda. Boa tarde, minha amiga. Quanto tempo. A Helda Mendes que compra no Brasar já faz tempo. Então, Helda, que delícia. Saski Sairon. Boa tarde. Rosângela. Bem-vinda, Rosângela. Ó. Dois, quatro, seis. Ó. Entre um vezinho e outro, eu faço um ponto baixo. Novamente. Agora, vamos fazer dois pontos altos. Três pontos altos. Ponto alto alongado. Quatro, cinco, e seis. Ponto baixo. Ó, já estamos acabando, gente. Novamente, um ponto alto alongado. Um, dois, três, quatro. Quem é que tá fazendo aí junto comigo? Que linha que eu estou usando? Eu estou usando o fio novo da Círculo, chamado Talento. Ele é lançamento de 2023. 2023, e ele tem, gente, um fio com brilhinho, sabe? Um leve brilho, bem sutil. Que dá pra você usar aí em qualquer ocasião. Tanto de dia, como de noite. Ele é muito sutil. Muito chique mesmo. Talento da Círculo, coleção 2023. E já tem aí no nosso parceiro Basal Horizonte. Ó, dois, quatro, cinco, e seis. Novamente. Aqui, olha. Entre um vezinho e outro, ponto baixo. Tá acabando. Novamente. Um ponto alto alongado. Dois. Deixa eu ver quem é que tá falando. A Maria Ivonete Santos diz que é cliente do nosso parceiro Basal Horizonte. E ela mora em uma comunidade no Rio de Janeiro. Que delícia, mulher. Que coisa maravilhosa. Maravilhosa. Você viu, olha. Ela compra lá do Rio de Janeiro e recebe direitinho lá as compras delas. Viu, gente? Então, pra você que nunca experimentou comprar, aí, ó, no Basal Horizonte, aproveita. Depois dessa live, já vai lá escolher esse fio lindo, maravilhoso. Eu só posso fazer shocker com esse fio? Não, gente. Você pode fazer roupa pra você, gorro, cachecol, gola, o que você quiser, tá? Ó, é que eu adorei esse fio por causa do brilhinho. Já aproveitei pra fazer a shocker que ia ficar bem legal. Estou fazendo, Adriane, uma shocker que vai ser a tendência do inverno. Ó, gente. Entre um vezinho e outro, eu faço um ponto baixo. Eu já vou mostrar, viu, Adriane? Fica aí na live. Ó, um ponto alto alongado. Já estamos faltando aqui, ó. Só esses daqui, tá? Dois, três, só ponto alto. Pode fazer com ponto alto. Ah, eu sei fazer só ponto alto. Dá pra fazer com ponto alto só? Dá. Aqui eu tô fazendo ponto alto alongado. Ponto alto alongado, ó, você dá uma laçada, tira a primeira argolinha, tiro dois e mais dois. Novamente. Tiro a primeira argolinha, tiro dois e mais dois. Aí, o ponto alto vai ficar maior, tá? Ó, gente. Dois, quatro. Ó, inclusive, a Irene Tamara tá dizendo que no app do Bazar Horizonte, pra quem não tem o app do Bazar Horizonte, corre lá, porque tem muita promoção. Vale a pena dar uma olhadinha. Verdade, né, Irene? Tem toda razão. Pra você que tá aí, ó, vendo essa live aí do trem, do metrô, já abaixa o app e já faz aí a sua compra pelo app. Dois, quatro, cinco. E ainda tem, né, a promoção, gente. Olha que legal. Do ladinho aqui, entre um vezinho e outro, ponto baixo. A Elda Mendes, ela mora no Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Minhas compras sempre chegaram muito rápido. Olha que delícia, gente. Também, gente, Bazar Horizonte já tem aí, olha, muitos anos de estrada, né? É uma das maiores lojas online de artesanato. Então, eles sabem o que fazem, né? Sabe quanto o cliente preza por, assim, ó, de comprar logo e querer fazer o artesanato logo. Então, eles já mandam logo o trabalho, mandam logo os fios, os materiais que você comprou pra você já aproveitar pra fazer logo, né? E não esquece, né, gente, quando vocês fizerem, marca a gente aí, coloca aí, hashtag Bazar Horizonte e hashtag Noemi Fonseca, hashtag Círculo, pra que a gente possa ver o seu trabalho e possa compartilhar também o seu trabalho. A gente fica muito feliz quando vocês fazem. Ó, dois, quatro, seis. Ó, estamos chegando no final. Ponto baixo. Só tá faltando esses dois. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha só, a Antonieta Marques disse assim, morou no Rio de Janeiro, mora no Rio de Janeiro e hoje mesmo chegou minhas agulhas de crochê da Tulipe. Olha que legal, gente. Dois, quatro, cinco. Tá vendo? Olha, a Antonieta já é uma prova viva, que já chegou hoje mesmo. Vera Lúcia tá perguntando assim, nesse inverno vai usar cachecol, poncho? Vai, Maria Lúcia? Com certeza vai usar. Já tô preparando tudo, inclusive. Logo, logo, vocês vão ver aí as peças lindas que vai ter. Ó, dois, quatro, seis. Estamos chegando no final, gente, a última pétala. Ó. Laço, venho aqui no finalzinho e vou fazer um ponto alto alongado. Dois. Três. Você vai ver que rosa mais linda que vai se transformar nessa peça. Ó, dois, quatro. Ó, quem vai ficar no final da live aí, eu vou mostrar no meu corpo, tá? Imagina, Maria Lúcia, pra mim é um prazer falar com vocês, viu? Dois, quatro, cinco. Aqui, ó, no sexto, eu coloco aqui, ó, na última correntinha. Então, o sexto pontinho, eu venho aqui, ó, coloco aqui e baixo aqui, ó, dentro do espaço com um ponto baixo. Beleza? Agora, gente, o que que eu vou fazer? Olha como ficou linda, gente. Olha que interessante que fica. Olha isso. Cheio de ondinha, tá vendo? Eu vou levantar aqui e vou subir a minha câmera, pra que vocês possam ver aí, olha. Deixa eu puxar o meu fio aqui. Pra que vocês possam ver aqui direitinho como é que ficou, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou cortar esse pedacinho aqui. Vou deixar ele aqui, que a gente vai ajudar, vai esconder ele, tá? Vou pegar uma agulha aqui, pra gente costurar a nossa, a nossa rosa. Ó, eu vou cortar um pedaço do fio aqui. Ó. Vou cortar um pedaço do fio. Vou pegar uma agulha de tapeçaria. Vou passar o meu fio aqui, olha. Aí, é o seguinte. Eu estou aqui, olha, onde a gente finalizou, tá vendo? Vou passar a minha agulha aqui dentro, só pra finalizar aqui, olha, a minha costura. Ó, gente. Opa. Deixa eu cortar aqui, que não é desse lado. Desculpa aí. A gente vai pegar pelo lado direito aqui, ó. Tá vendo, ó? Pelo lado direito. Onde tá esse fiozinho aqui, olha. Olha o que eu vou fazer. Eu vou torcer. Vou virar aqui, assim, ó. Vou virar aqui, ó. Ó. Mais uma vez. Olha só o botãozinho, gente. Que coisa mais meiga, gente. Ó. Quantas correntes? 60, Conceição. 60 correntinhas. Ó. Vou vir com o meu fio aqui. Lembra que a gente tem um pedacinho aqui, olha. Eu vou vir aqui e vou amarrar junto com o que eu vou costurar. Então, eu vou dar dois nozinhos. Um. E dois. Aperto bem. E aí, eu venho e corto o excesso. Ó. Cortei o excesso. Aí, vamos lá de novo. Tá dando pra ver direitinho aí, gente? Então, vamos lá. Eu vou enrolando, ó. Vou virando ela aqui, olha. Olha só, gente. Virei aqui. Agora, eu venho aqui, olha. Com a agulha. E o fio que tá aqui preso. Prendo novamente. Ó. Costura aqui, prendendo. De um lado. Vou passando aqui a minha costura. Novamente, olha. Dou mais uma enroladinha. Ó. Tá vendo, gente, como tá ficando? Então, agora, o que que eu faço? Eu já aproveito já pra enrolar ela todinha aqui, olha. Gente, olha esta peça. Que coisa mais linda. Olha isso, gente. E aí? Olha só que legal. Gostou? Viu como é que enrola? Ó. Vou soltar de novo só pra você já pegar bem o jeitinho de enrolar. Enrolou aqui. Costurou aqui o primeiro. Tá vendo? As primeiras duas pétalas. Aí, você vem enrolando. Deixa o fiozinho aqui embaixo. Ó. Vem enrolando. Aí, você coloca aqui, ó, o dedo aqui embaixo, assim, ó. Tá vendo assim? E aí, você vem, olha, passando, enrolando ela, ó. Toda a volta, assim, olha. Ó. Prontinho. Agora, você vem aqui, ó. E a gente vai costurar, ó. Prendeu aqui, pega aqui, passa pra lá, olha, tá vendo? Pra gente costurar ela todinha, fechar ela inteira, prender. Não deixar nenhuma pontinha solta. Senão, ela solta, né, gente? Ó. Vem aqui, volta pra cá novamente. Vai pra lá novamente, ó. Vai prendendo ela em todas as direções. Vem pra cá. Volta pra cá novamente, pra gente ir prendendo aqui, ó. A última pétala, tá vendo? Tá dando pra ver direitinho, meus amores? Me conta. Ó. Até chegar aqui nessa última, essa última pétalazinha aqui, tá vendo, ó? Vem aqui. Deixa todas as pétalas bem presas. Aqui tem a cordinha da pétala que a gente, que sobrou aqui. Aí, a gente vem, olha, amarra. Aqui é a última. A última pétalazinha tinha um fiozinho, né? Do final do trabalho. Então, a gente vem, corta aqui, olha. Aí, você vem acertando ela, né? Ajusta o miolinho aqui, olha. Eu faço assim, olha, no miolinho. Puxa. E aqui, gente, ó. Sobrou o fio aqui atrás, não sobrou? Então, eu venho aqui, ó. Saio com ele aqui, no centro. Tiro a minha agulha. Ó, tirei a agulha. Tá vendo? Pego aqui o outro pedacinho, ó. E vou deixar um pedacinho aqui, olha. Pequeno. Cortei, ó. Deixei um pedacinho mais ou menos de quase um palmo, tá? Venho do outro lado e vou colocar outro pedacinho de fio. Então, aqui, ó. Desse ladinho aqui, olha. Tá vendo? Tem um aqui, eu preciso de um outro aqui, ó. Vou colocar aqui em qualquer espacinho. Ó. Prendo ele aqui. Deixa eu puxar ele aqui, ó. Vou dar um nozinho, porque eu quero que ele fique bem preso aqui. Porque é ele que a gente vai amarrar lá no colar. Ó. Dou dois nozinhos bem apertado. E corto. E aqui, olha. Então, ficou o meu... Dois fiozinhos pra prender a minha flor lá na minha peça. Tá vendo? Olha só, gente. Que lindo que ficou. A nossa rosa. Tá vendo? E aí, tá dando pra ver, gente? Olha que belezinha, gente. De rosa. Deixa eu baixar mais aqui pra que vocês possam ver. Olha só que coisa mais linda. Detalhe, gente. Oi, Sandra, querida. Bem-vinda. Ó. Detalhe. Essa rosa eu posso fazer broche, posso fazer colar, posso fazer cinto. E ela fica linda não só como colar, como choker, né? Com broche. Fica maravilhoso também. Pra colocar numa peça bem basiquinha. Fica perfeito. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer o cordão. O cordão é bem fácil, gente. Você vai pegar aí uma pedraria. Posso colocar... Tem que colocar pedraria? Não necessariamente, tá, gente? Eu peguei uma agulha um pouco mais fina aqui, olha. Passei o meu fio aqui dentro. Aí, você pode pegar um colar que tá guardado aí, que você não usa mais, tá? E vai colocando as pedrarias, ó. Coloca o tanto que você quiser. Vou colocar uma de cada cor, ó. Um cristalzinho, uma rosa, uma salmão, outra rosa. Pode colocar pérolas também, que fica maravilhosa. Ó, vou colocar uma pérola aqui. Então, você vai colocar várias, tá? Vai encher. Vai encher a pardinha de... Ó, vou colocar essa daqui que tem um coraçãozinho, tá vendo? Ela tem um coraçãozinho muito bonitinho, por sinal. Vamos ver se ela cabe aqui, né? Essa agulha. Não, não vai caber. Não faz mal. Pegamos outra. Sempre que você vai trabalhar aí, com o que você tiver. Precisa ter as pedrinhas? Não necessariamente, tá? Nem precisa. Mas, como aqui eu coloquei na minha, então, eu quis mostrar pra vocês como é que faz. Então, você vem aqui, ó, você vai encher lá o seu cordãozinho de pedrinhas, tá? De pérolas, o que você tiver. Aí, você vai vir aqui, ó, e vai começar a fazer correntinha. Então, faço uma corrente, duas correntes, três correntes. Vou puxar uma pérolazinha. Puxei uma pedrinha, tá vendo? Olha. Aí, eu laço e faço uma corrente. Ó, a pedrinha já ficou presa. Por quanto vendo? Pois é, Conceição, uma boa pergunta essa que você fez. Tudo depende do tempo que você gastou, o bairro que você mora, a cidade que você mora, né? Então, assim, é que nem você comprar lã. Cada lugar é um preço, porque depende muito da cidade que você mora, o bairro, né? Então, o que acontece? Eu acho que dá pra vender aí um colarzinho desse aí, ó, dependendo do lugar. Se for um lugar assim, depende também de quanto você gastou do fio, tá, amiga? Tem mais esse detalhe. Mas dá pra você vender aí de 30 a 50 reais um colarzinho desse, tá? Dá pra ganhar uma graninha legal. Ó, uma, duas, a cada três correntinhas você vai colocar uma pedraria, ó. Agora, eu puxo aqui a minha pérola, laço e passo por dentro da argolinha. Ficou presa, tá vendo? Novamente, ó, uma, duas e três. Puxo a pérolazinha, o cristal, laço e faço uma corrente. Então, ele ficou preso, ó, gente. Olha que legal. Ficou preso, tá vendo? Mas isso vai de pessoa pra pessoa. Eu posso colocar e posso não colocar também, que vai ficar bonito do mesmo jeito. Já viu aquele detalhe, aquele ditado que diz o menos é mais? Então, nem precisa se você não quiser, tá? O destaque da beleza do colar é a flor, tá? Olha que legal. Então, você vai fazendo, olha, a cada três correntes, duas, três. Aí, você coloca aqui, vem aqui, olha, com a pérolazinha, puxa a pérolazinha e puxa a correntinha. Fechou. Novamente. Uma, duas e três. Vou pegar a minha choca daqui pra que você veja, peraí. Ó, a minha eu fiz 90 centímetros assim, puxando as pedrinhas e já aprendendo. Alguém já tinha visto? Sandra Torres, obrigada, meu amor, que legal, obrigada, viu? Ó, alguém já tinha visto colocar pedraria dessa forma? Então, olha, é bem facinho. Então, eu vou pegar a minha choca daqui pra mostrar pra vocês como é que eu fiz. Olha só, gente, que coisa mais linda. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui pra que você possa ver. Ó. Olha as cordinhas. Fiz uma cordinha comprida, tá vendo, olha? Aqui, olha, você amarra a florzinha aqui, ó, no cordão, tá vendo? Eu vou soltar aqui a minha. Gente, tá passando um caminhão barulhento aí, desculpa aí, tá? Segura as pontas aí. Tá ouvindo pra ouvir o barulho do caminhão? A Sandra Regina Marques diz que ela faz os terços assim, fazendo as pedrinhas assim. É isso mesmo, Sandra. Ó, eu coloquei o cordão aqui, dobro no meio o meu cordão. Vem aqui, ó, amarro a minha flor nele. Você pode dar um lacinho, tá? Que fica muito bom também. E olha, gente, amarrou. Agora, eu vou pedir pro meu diretor virar pra mim aqui a câmera, tá? E eu vou colocar pra vocês a choca no meu pescoço pra vocês verem, tá bom? Muita calma nessa hora que o meu diretor vai virar aqui pra vocês. Tô colocando aqui a minha choca pra vocês verem como é que fica. Dá umas duas voltinhas. Tá bonito, né? Tô puxando ela aqui. Tinha que colocando na frente delas, eu acho. É, na frente, né? É. Pronto. Vamos lá, diretor? Vamos virar pra elas? Vamos. Gente, vamos virar aqui pra vocês. Ai, gente, eu adorei. Tô apaixonada. Oi, Tereza querida. Minha Tereza querida, minha amiga. Tereza Varane, bem-vinda. Isso, meu diretor tá virando aqui. Olha, vocês vão ver a choca já no meu pescoço. Obrigada, Maria Lúcia. Eu que agradeço. É só um cordão de corrente, Regina. É isso aí. Pode subir, diretor. Tá dando pra ver aí, diretor? E aí, gente? Estão me vendo, né? Estão me achando já? Não, ainda não. Olha só que lindo a minha choca. Gente, a Maria Ivonete diz que ela adorou. Gente, eu também adorei, Maria Ivonete. Olha que chique. Maravilhoso, né? A Sandra Regina diz que adorou. Obrigada, Isabel, Cristina. Eu que agradeço o carinho de vocês, viu? Viu que legal? Olha, então eu posso tirar aqui, olha, tá vendo? Vou tirar aqui pra mostrar uma coisa pra vocês, ó. Ó. Eu fiz um cordão bem grande, mas se você quiser fazer menor, dá pra fazer. Então, como é que coloca, ó? Você vai vir aqui, ó. Aqui. Deixa eu mostrar aqui, diretor. Ó. Vai colocar ela aqui, no pescoço. Vai passar o fio lá atrás e vai cruzar. Ó, cruzei o fio. Ficou assim, ó, gente. Ó. Tá dando pra ver aí, diretor? Tá, perfeito. Olha que legal. Tá vendo? Você joga até um pouquinho pra pessoa ver, mas pra sempre isso. Olha que bonito que fica. Aí. Gente, isso vai ser a tendência de acessório do inverno. Então, já se preparem, porque vai vender muito. Então, aproveita e já se prepara. Ah, Neymi, eu posso colocar uma fita de cetim? Claro que você pode. Pode colocar rosa e amarrar com uma fita de cetim? Eu fiz também, gente, ó. Com cordãozinho curto. Tá vendo, ó? Com cordãozinho de ponto alto. Passei a minha flor aqui dentro. Olha, ele é azul. Que é este fio aqui. Gente, você não conhece a coleção 2023 da Círculo? Então, corre aí no site do nosso parceiro Bazar Horizonte. Entra aí, www.bazarhorizonte.com.br. Vai lá e veja toda a linha completa da coleção 2023 da Círculo. Este fio também é, olha, é da coleção 2023 da Círculo. O nobre. Então, você pode fazer também o colar com este fio, porque ele tem um leve brilho, bem delicadinho também. E eu também fiz, ó, gente. Fiz ele, mas eu fiz com uma... Um cordão menor, né? Com ponto alto e uma correntinha presa aqui com pedraria, tá vendo? Fiz a mesma flor. Como este fio, ele é menor, né? Ele é mais fino, ficou super chique, gente. Bem delicado. Lindo, né, Sandra? Minha amiga disse que tá maravilhoso. E aí, é o seguinte, gente. Fiz a cordinha comprida, porque eu posso vir aqui, ó, dar várias voltas e deixar ele mais curtinho, tá vendo? Posso deixar ele mais curtinho aqui, ó. Dá pra ver aí? Ó. Viu que legal, gente? Esse é o nosso trabalho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de ir lá, seguir o nosso parceiro Basal Horizonte no Instagram. Vai lá no site agora. Já aproveita, já faz a sua compra. Já sai na frente aí pra você fazer a sua choque. Vai lá também, aqui no Facebook. Já curte a página, porque todo dia tem live pra vocês. E não esquece, né, gente, de nos seguir nas nossas redes sociais, a Círculo, que tá cheio de ideias maravilhosas pra vocês. E também, gente, eu preciso chegar a 100 mil e eu conto com vocês lá no meu canal no YouTube, que é Noemi Fonseca. No Instagram é Noemi Fonseca Artes. Então vai lá, já me segue no Instagram e se inscreve no meu canal, que eu vou ficar muito feliz. E também quero agradecer a Fernanda pelo carinho, pelo convite. Muito obrigada, minha amiga querida. Deus te abençoe. Também quero agradecer a Círculo, viu? Muito obrigada, Círculo. Adoro a minha parceira. Seguinte, gente. Eu adoro a minha parceira. Adoro o meu amigo, aí nosso parceiro aí, Basal Horizonte. E amo vocês de paixão. Muito obrigada. Que Deus abençoe muito a cada uma de vocês por estar aqui comigo. Por ter ficado comigo até agora nessa live, viu? Não esqueça que eu quero te encontrar lá nas minhas redes sociais, viu? Um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado desse trabalho que eu preparei com muito carinho pra vocês. Um beijo e boa semana pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.